Estava morrendo de saudade de você. Estou aqui no forró do Pierre Fleita, em um clube local com patrocinando a UAUBR, seu proprietor de internet em Simão Dias, estilo móveis. Bora pegar seu, sua estante velho e bora fazer uma fogueira. Lá está tendo promoção, hein? Viação Santana, você nem imagina pra onde é que eu vou com a Viação Santana. Fotos Art Express, sim, seu novo patrocinador. Agora a pergunta é, você prefere subir num pau de sebo? Ou num pau de arara? Bora saber? Vem, hoje tem. Olha só quem é que estou aqui do meu lado, professor Alexandre. É Alexandre o grande? Não, o grande não. Só o professor de matemática com muito prazer. Mas para ser professor de matemática é uma das matérias mais danadas. Tem que ser grande em alguma coisa, não é? Estou falando na inteligência, hein, bobo? Ok. A minha grandeza está em tentar fazer meus alunos aprenderem. E queria também aproveitar o momento e parabenizar o seu carro por ter ganhado a competição. Foi justo e acredito que nada melhor do que fazer justiça. Meu carro não, o carro da UAUBR. Eu esqueci desse detalhe. São patrocinado, velho, patrocinado pela UAUBR. São João, lembra? Fogueira, ok? Ok. Canjica. Ok. Fé de moleque. Ok. Pau de arara. Olha, ele falou no pau de arara, pau de arara. E o pau de sebo? Vídeo como ele agora falou do pau e do sebo. Nesse cariri você prefere ir embora de pau de arara ou você prefere continuar subindo no pau de sebo? Eu prefiro ir de chevette. Aqui tem ator? Tem. Tem cantor? Tem. Tem compositor? Tem. Tem piatã? Tem. E tem poeta? Tem. Vânia Batista. Poeta, Vânia? Também, né? E este livro, gata? Sai quando? Quando os nossos patrocinadores dão o alerta. Estamos ansiosos por isso. Vânia, poeta também, ó. Falou que ia lançar um livro há três anos. Sabe por quê? Porque ela não procurou as empresas certas. Estou eu aí com o DVD já no forno. Acabei de falar para pegar os seus móveis velhos. Já cheio de cupim. Queimar fogo, passar aquela fogueira do São João, do São Pedro e comprar tudo novo. Na onde? Na estilo móveis. Patrocinador do Para e Repara. Elisângela. São João lembra Canjica, Pamonha, Pé de Moleque, Pau de Cebo e Pau de Arara. Parabéns. Nesse Cariri você prefere ir embora no Pau de Arara ou continuar pulando fogueira, pulando a cobra e subindo no Pau de Cebo? É Luizângela. É Luizângela, da estilo móveis. Perdeu. Veio com o carro todo decorado. Perdeu pra quem? Pra mim. Olha a chuva. É mentira. Olha o pai da noiva. Caminho da roça. Olha como. É mentira. Tudo que o tocador mandou, 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 você faz? Faço. Tudo? Tudo mesmo. São João lembra o quê? O velho e o forrozinho. Comidas típicas. O forró. O forrozinho, Pé de Serra. É o melhor que tem, né? Olha só o que é que eu tenho que aturar aqui. Banda larga o menor preço aqui mais uma pessoa. Olha gente. Casou hoje? Casei. E na lua do velho você quer o quê? Eu quero trepar no pé de coco. Eu quero tomar coisa... É uma música, não é? É. São João lembra o quê? Mesta. E as comidas típicas? Costatura. Vale. Quando cutuca, e cutuca, cutuca, e cutuca, dói. Não entendo, hein? Não entendo, hein? São João lembra o quê? Fogueira. E o que mais? Bomba. Mais uma coisa? Quentão. E música? Forró. Geralmente as músicas do forró São João são as mesmas, tradicionais. Isso. Saudado, o meu remédio é? Não sei. Cantar. Ok? Amargo que nem? Fel. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Giló. Ponto caminho. Uma outra coisa. Faldejo, meu cariri. E? No último pão de arara. Agora, e se cutuca, cutuca, cutuca? Dois a um. Não sei. Dói. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. A galera da outra pergunta. Nessas músicas juninas, você no sertão de Cariri, você prefere continuar pulando fogueira, pulando a cobra, subindo no pau de sebo, ou pra tentar ir embora no último pau de arara? Prefiro pular na fogueira. Viva São João. E ara? São João lembra o quê? Forró. Comidas típicas. E o pé de moleque? Você gosta? Gosto. O tradicional e o industrializado. Todos os dois deliciosos. Ela gosta. Depende, hein? Quando o São João fala, olha a chuva, diz o quê? É mentira. E olha a cobra. É mentira. Depende, hein? Ele se catuca, futuca, catuca, dói. 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 Dói nada. Só alisa, arde e pinica, mas é bom. Uma pessoa também conhecidíssima, nascida Cláudia Patrícia. Matou quantas onças? Como assim? Não entendi. Repita aí. A roupa. Não, meu filho. Eu não faria isso. Meu filhinho não deixa. São João tem muitas músicas tradicionais, ok? Ok. Exemplo. Olha pro céu. Meu amor, vê como ele está lindo. Hoje é não. Não. Next. Só deixa o meu cariri. No último pau de arara. Gente, tava com muita saudade de vocês. Tava, tava. Da Danilo me abandonou, Danilo. Tô trabalhando. Ótimo. Essa gravação teve o apoio da UAUBS, provedor de internet em Simão Dias. Estilo móveis. Faça uma fogueira com o seu estante velho, menino. Tá tendo promoção. Vá lá. Vá lá. Colégio Pierre Pleita. É isso. Melhor ensino. A maior qualidade. Fotos, artes, prece e via São Santana. Você nem imagina pra onde é que eu vou nas férias. Mas você pode imaginar. Eu vou adiviar São Santana. Fui. Mas antes, vou soltar minha chuvinha pra você. Jota e baiano salão. E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração. E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração.